É isso aí papai, isso é balões da pintaginha, bebê Isso é maluco e sangue, meu velho Você tá pensando em dar o troco nesse mala Se te traiu ainda se achar o cara Se tem meu conselho de abal, pode vir pra mim A vida não te merece, já fez mais de uma vez Tá aqui cê vai ter tudo que esse cara nunca fez Se tem seu medo, entra sem bater, vamos fazer delícia Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele diz com a outra Se você sentir emoção, isso vai dar de voz Não esquece que foi ele que cair, você de novo Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele diz com a outra Se você sentir emoção, isso vai dar de voz Não esquece que foi ele que cair, você de novo Então capricha nesse troco É isso aí papai, em nome de MR Produções Isso é balões da pintaginha, bebê Você tá pensando em dar um troco nesse mala Se te traiu ainda se achar o cara Se quer meu conselho de abal, pode vir pra mim Ele não te merece, já fez mais de uma vez Aqui cê vai ter tudo que esse cara nunca fez Se tem seu medo, entra sem bater, vamos fazer delícia Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele diz com a outra Se você sentir emoção, isso vai dar de voz Não esquece que foi ele que cair, você de novo Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele diz com a outra Se você sentir emoção, isso vai dar de voz Não esquece que foi ele que cair, você de novo Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele diz com a outra E se você se sentir remoto, isso vai dar de volta Não esquece que foi ele que traiu você de novo Eu vou tirar a tua roupa, beijando sua boca Fazendo de muito mais do que ele fez com a outra E se você se sentir remoto, isso vai dar de volta Não esquece que foi ele que traiu você de novo Então capricha nesse troco Alô meu parceiro, parceiro, cd's Ué, divulgações, chama no piseiro, papá E se você se sentir remoto, isso vai dar de volta